Semana turbulenta de quedas em bolsas globais, tanto nos Estados Unidos como no Japão. Vamos falar muito disso aqui no Investidor em Foco de hoje e também da revisão das projeções do Itaú para a economia brasileira e do crescimento da indústria de apostas online no país. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa sexta-feira aqui no Investidor em Foco em que a gente traz três dos assuntos mais quentes do mercado na semana para conversar com vocês, para trazer abordagens diferentes, para mostrar outros ângulos aí para que vocês possam refletir sobre seus investimentos. E comigo hoje esse Dream Team, Sabrina Lima e Martim Iglesias, como estão vocês? Muito bem, e depois desse elogio sorridente aqui, prazer estar com vocês em mais um episódio, vamos lá. Adorei o Dream Team, adorei o Dream Team, tá? Somos, hein? Somos nós. Obrigada. Gente, vim aqui nessa alegria para a gente falar do Azedume, que foi o mercado global esta semana, que na verdade começou no final da semana passada, ainda impactando bolsas ao redor do mundo. Só o índice Nikkei teve uma queda de 12%, caiu mais ainda, não recuperou tudo. Nasdaq, S&P 500 nos Estados Unidos também sofreram quedas fortes no começo da semana. E aí queria entender um pouco do ponto de vista de vocês, estes porquês que vêm junto com esse movimento todo. Os nossos analistas aqui do Itaú trazem algumas hipóteses, algumas possibilidades, como aversão ao risco, alguns resultados de big techs nos Estados Unidos. Mas, Sabrina, vamos lá, você deve estar imersa nesse assunto ao longo dos últimos dias, queria te ouvir. Boa, vamos lá, vamos falar um pouquinho desses motivos que trouxeram essa volatilidade mais acentuada para o nosso início da semana. E aí eu vou trazer primeiro um contexto para a gente entender um pouco mais o que acarretou esse movimento mais recente. Como você trouxe para a gente também, Rê, a volatilidade no Japão principalmente começou na semana passada quando o BOD, que é o Banco Central do Japão, aumentou as taxas de juros pela segunda vez nesse ano de 2024 e ele anunciou planos para reduzir também compras de títulos. Quando a gente vai entender os motivos, é basicamente uma tentativa do Banco Central japonês para conter a inflação como vem acontecendo no mundo como um todo. E aí tem um tal de carry trade que é importante o investidor entender um pouco mais como funciona. Então com essa alta de juros no país asiático, muitos investidores recalculam as suas posições e desmontam essas posições que a gente chama de carry trade quando tornam, quando eles acabam tomando alguns ativos em locais com juros baixos, como é o caso do Japão, para rentabilizar em outros locais com juros mais alto ou até mesmo em ativos de risco. Então a gente está falando basicamente que a gente pega juros num país que tem esse preço do dinheiro um pouco mais barato e a gente busca rentabilizar isso em um outro país, tomando um pouco mais de risco também. E se a gente tem um momento, como aconteceu, de alta desses juros, o dinheiro fica menos barato e aí pode acontecer alguns desmontes de posições que trouxeram parte da queda que a gente viu essa semana. Quando a gente olha, depois do anúncio do banco japonês, vários grupos da bolsa japonesa caíram. Então esse primeiro aumento aconteceu dia 31 de julho. Isso desencadeou uma valorização do iene, que é a moeda japonesa. E com tudo isso a gente viu no começo da semana realmente as bolsas em queda. E é interessante a gente pensar, a gente sempre traz isso também, que os impactos eles não são todos da mesma forma, mas dessa vez, quando a gente olha até alguns setores da bolsa, como por exemplo, seguradoras e bancos, que se espera que se beneficiem com taxas mais altas, também caíram. Então foi uma queda generalizada que continuou o movimento da semana passada. Na última sexta-feira, além do nosso podcast, teve também uma queda de quase 6% na bolsa japonesa, que seguiu esse movimento. Só que não dá para pôr na conta apenas dessa questão do carry trade no Japão. A gente teve também, no final da semana passada, alguns dados que mostraram uma desaceleração na economia dos Estados Unidos. E aí voltou com isso as conversas sobre uma recessão americana. E tudo isso, esse temor que acabou trazendo essa possível recessão, mostra que o Banco Central americano deve cortar juros realmente em setembro. Então isso, combinado com resultados corporativos que você trouxe para a gente, acabou fazendo com que esse movimento todo de queda acontecesse e teve um efeito, de certa forma, contágio dessa baixa. Mas isso na segunda-feira. Quando a gente foi vendo o desenvolver da semana, as próximas negociações, a gente foi vendo uma recuperação parcial. E aqui, para fechar, eu acho que é importante deixar para o investidor que, nesses momentos, é importante a gente entender o que está causando essa volatilidade, como a gente está conversando aqui, e ter também bastante cautela para não tomar nenhuma ação de maneira precipitada. Sempre lembrar da nossa estruturação de carteira para longo prazo, que a gente está sujeito a esses efeitos ou riscos da trajetória aqui. E, no final das contas, nós não alteramos nossa visão para as classes de ativos depois desse movimento. Mas, enfim, vários fatores que acarretaram essa queda mais acentuada, depois uma recuperação parcial. Mas eu acho que é importante deixar esse ponto da gente ter uma estratégia clara e se ver ali, firme nessa estratégia, de certa forma, para a gente não ficar responsivo a qualquer movimento de mercado. Acho que, se eu puder agregar dois pontos aqui, Sabrina, primeiro, eu acho que houve algum movimento de exagero, de alguma forma, o movimento naquele primeiro dia foi muito forte, estamos falando de uma queda de quase 14%, como a gente comentou. Acho que muitos clientes ou muitos investidores acabam, às vezes, se precipitando, vendendo posições, estourando ou iniciando processos de stop loss, isso, às vezes, amplifica a queda. E aquele investidor que mantém razoavelmente a calma, tem uma visão um pouco mais de longo prazo, não perde suas posições, não se desfaz delas e, muitas vezes, pelo contrário, consegue até aumentar as suas posições em determinados momentos. Então, muito cuidado sempre com a efeito de manada, muito cuidado com esses movimentos de pânico de mercado. O outro ponto é que, entendo que pode ser uma das causas também da queda tão forte, é que a Bolsa de Tóquio vinha trabalhando nas suas máximas históricas nesse ano. E uma curiosidade importante para dizer é que a Bolsa de Tóquio, as máximas históricas anteriores, estavam na segunda metade dos anos 80. A Bolsa não tinha se recuperado, até esse ano, da grande crise imobiliária e financeira japonesa da segunda metade dos anos 80. Então, o índice de Key não estava trabalhando abaixo dos níveis dos anos 80. É uma Bolsa que caiu muito, caiu mais de 70% ao longo do tempo e vinha num processo de recuperação e, particularmente, o ano, este ano, vinha sendo bastante positivo. Acho que esse processo de valorização também iniciou, é também um dos movimentos que provocou uma realização. Então, de alguma forma, essa conjunção de que a Sabrina comentou, os dois principais pontos, a questão do carry trade, a questão também da possibilidade da desaceleração nos Estados Unidos, junto com uma supervalorização e um efeito manada, são, em conjunto, capazes de explicar um movimento tão forte como o que a gente viu. E depois, alguma recuperação relativamente rápida, parcial, mas rápida. Muito bem, muito bem. Um giro e, semana que vem, acho que a gente tem que abordar esse assunto de novo para entender se teve uma recuperação plena ou se ainda vão ter resquícios desse movimento que começou no final, no início do mês, na verdade. Essa semana também, o Itaú revisou algumas das projeções para a economia brasileira. Digo algumas porque a equipe de análise aqui do banco entende que a taxa Selic deve se manter em 10,5%, mas os demais indicadores foram revisados. Dólar, PIB e também IPCA. Sabrina, quer trazer um pouquinho de contexto para a gente dessa revisão? Claro, sim. Eu acho que aqui um primeiro ponto é que esses indicadores estão todos correlacionados. Então, é muito difícil a gente mexer numa projeção de forma mais representativa para o PIB sem mexer, por exemplo, no câmbio, no IPCA ou na própria taxa Selic. Então, como você trouxe, tivemos manutenção das expectativas para a Selic, projeção de 10,5% até o final do ano, de 2024 e 2025, mas, por hora, estamos dessa forma. A gente coloca que os riscos, eles estão elevados, então, pode ser que tenhamos alterações das expectativas de Selic também. E aí, trazendo essa ideia da correlação, se os movimentos, por exemplo, da taxa de câmbio e a deterioração das expectativas se mostrarem persistentes, o Comitê de Política Monetária sinalizou, inclusive na última ata, que não hesitará em subir a taxa de juros. A gente até conversou um pouco sobre isso, que esse cenário de subida de juros voltou para o nosso radar, para o radar do mercado. Quando a gente olha o modelo que o cupom próprio simula, para trazer as expectativas e tudo mais, com a taxa de câmbio para ilustrar em 5,70%, a gente teria uma necessidade de Selic de pelo menos 11,5%. Então, novamente, o câmbio subindo e se mantendo de forma um pouco mais consistente num patamar mais elevado, nesse 5,70%, que é o dado que está ilustrado, a Selic deveria ir pelo menos para 11,5%. Então, a gente se preocupa também do câmbio não se acomodar num patamar que seria o suficiente para manter a Selic no patamar atual. A nossa previsão de dólar subiu, então, para 5,5%, tanto em 2024 quanto em 2025. E tivemos também uma melhora de expectativa para o PIB. Então, a gente sempre monitora muito as questões da atividade e quando a gente olha os dados divulgados até o segundo trimestre desse ano, a gente viu um aumento da população ocupada de forma formal. Inclusive, isso nos fez revisar também a nossa projeção para a taxa de desemprego para baixo. Era 7,8%, foi para 7,3%, então, menos desemprego, atividade mais aquecida e, no final das contas, também revisamos PIB. Subiu para 2,5% em 2024, para o ano que vem, por enquanto, a gente se mantém em 1,8%. E um último ponto que é super válido a gente sempre trazer também é a própria expectativa para o IPCA, para o nosso índice oficial da inflação. Subiu tanto para esse ano quanto para o ano que vem para 4,2%. E aí eu também relembro conversas anteriores que tivemos que essa própria projeção já vai ficando próxima da banda superior que a gente tem da nossa meta. Então, meta 3, mas temos 1,5% para cima, pode ir até 4,5%. Então, a gente já tem projeção de 4,2%. Então, de certa forma, sim, essas revisões que a gente faz nesse momento, elas estão consistentes com os últimos dados que saíram, com o que a gente vê de atividade, de dados de fiscal também, então, tudo isso de forma atrelada. Mas eu deixo aqui para o investidor essa importância de acompanhar todos esses indicadores e a gente pensar como que a nossa carteira está posicionada e como que ela responde a essas mudanças que a gente tem de projeções para a economia como um todo. Aqui, o meu único ponto adicional a tudo que a Sabrina falou com total propriedade é a questão dos juros nos Estados Unidos, né? Quer dizer, se a gente tem uma desaceleração mais forte do que se está esperando, né? Que foi um pouco o que aconteceu na sexta passada com dados do mercado de trabalho que estartou todo esse movimento particularmente no Japão com os juros mais baixos sendo cortados eventualmente mais rápido do que o esperado isso poderia provocar uma queda do dólar, né? E isso poderia, de fato, também fazer com que o Banco Central ficasse um pouco mais confortável eventualmente para pensar numa possível redução da Selic. Então, eu acho que o cenário está aberto, né? O cenário está aberto. Mas uma das variáveis importantes a se monitorar de fato é a questão dos juros nos Estados Unidos, né? E, portanto, na verdade que ele não deixa de ser consequência da atividade econômica dos dados do mercado de trabalho. Setembro se aproxima, né? Para a gente entender o que vai ser dessa questão do juro americano, né? É, a gente tem falado muito que setembro se aproxima para ver o início do corte, o ritmo, porque o próprio ritmo pode ser alguma coisa que a gente não fala muito. Quer dizer, analistas falam, mas acho que quando a gente pensa no coletivo das pessoas falam muito sobre a data do início do corte menos a intensidade e ainda menos a taxa terminal. Em que nível vai terminar a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, é importante tudo isso em mente. E se isso, de fato, vai começar em setembro, né? Também! Também! Não, perfeito! Perfeito! Porque já falamos tanto, né? Do início do ano, do meio do ano, agora setembro, será que vai? Precisa ver tudo isso. Até o momento, assim, as apostas por um corte de 50 pontos base, elas têm aumentado. Então, acho que essa discussão também da magnitude vai se tornando mais forte, mas estamos ansiosos para ver se esse setembro chega e traz realmente esse comunicado do FED do primeiro corte de juros. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouco de comportamento, então a gente sempre traz alguma conversa mais comportamental também para ilustrar aqui o nosso podcast. E o Martim trouxe uma sugestão muito legal essa semana de uma reportagem do valor que trouxe um dado bem, uma relação bem interessante que é do consumo dos brasileiros e também do uso desse dinheiro em sites de apostas online. Essa reportagem faz uma série de levantamentos, dados do IBGE, usa uma consultoria como fonte e tudo mais e indica que brasileiros podem estar deixando de consumir para usar esse dinheiro em apostas online e em alguns casos até usar dinheiro que está na poupança para apostar. E uma das relações interessantes que eles fazem é que o IBGE aponta uma taxa de desemprego que caiu de 8 para 6,9 no segundo trimestre desse ano. Por outro lado, um crescimento no varejo em 12 meses de 3,4 puxado pelo segmento de farmácias e que mostra uma queda nos demais segmentos. Então, o paralelo ali é os indicadores de emprego e renda melhoram, mas as classes C e D não têm recuperado o poder de compra de forma relevante e aí esse estudo parte desse princípio para entender se o dinheiro está sendo levado para as apostas online. A gente tem falado um pouco sobre isso aqui, né, Martim? De vez em quando a gente traz pautas como essa para debater um pouco, já que aposta não é investimento, mas está cada vez mais presente na vida das pessoas aqui no Brasil, né? Pois é, né, porque na verdade fica uma incógnita, né, quer dizer, está crescendo, caindo o desemprego, crescendo a economia, aumentando a renda e o consumo não aumenta e esse artigo levanta evidências de que há um direcionamento de recursos para essa questão das BEDs, né? Então, ele cita, por exemplo, um aumento desde alguns anos para trás onde o volume total da indústria de BEDs saiu de 60 para 130 bi, ou seja, um aumento muito importante, e cita também alguns estudos de gastos, de quanto da renda das pessoas acaba sendo destinado para isso. Ele diz que desde 2018 para agora um crescimento de 0,27% do orçamento total das famílias para 1,38%, um número na casa de 5% daquilo que é gasto com alimentação, por exemplo, então é um número bastante importante. Também a pesquisa cita que se por um lado isso está ocupando espaço de consumo das famílias, por outro lado também ocupa espaço de guardar dinheiro. Então, cita que 51% das pessoas redirecionaram recursos que seriam poupados, que seriam guardados para BED, bastante em linha com o que a gente tinha visto nas pesquisas da Ambima, que citavam que muitos investidores colocavam as BEDs mentalmente dentro do campo dos investimentos, e aí tem que lembrar que isso não é um investimento mesmo, pode gerar muitos problemas como o vício, por exemplo, e a rigor ele tem um retorno esperado negativo, quer dizer, o conjunto das apostas é perdedora, por quê? Porque as empresas são lucrativas, então, ao contrário de um investimento em renda fixa, ao contrário de uma carteira diversificada que espera ter retornos positivos, isso aqui na verdade acaba o investidor ou não investidor, aquele que faz essas apostas acaba no longo prazo sendo um perdedor. Também um outro ponto que fortalece essa visão aqui é que a quantidade de pessoas que diz que tem dinheiro sobrando caiu de 45% para 37%, ou seja, a quantidade de pessoas que de fato consegue dizer que sobra algo de dinheiro do seu orçamento também vem caindo. Então, aqui a questão é, e pior, se a gente pensa que a classe C e D que tenha apresentado o principal parte do crescimento das apostas ela tem um comprometimento da renda de forma geral mais alto, porque ela precisa de direcionar mais para alimentação, moradia, alimentação, e de fato na hora em que você consome isso nas apostas pode ser bastante prejudicial inclusive para necessidades mais básicas. Então, aqui o artigo no fim das contas termina concluindo a necessidade de algum processo de educação financeira para esclarecer tudo isso para as pessoas obviamente que se mantido dentro de uma normalidade de uma forma que não compromete o orçamento eu acho que é um jogo pode ser visto como um divertimento como outras opções de lazer mas o grande erro seria enxergar isto como um investimento ou enxergar que é possível extrair renda de forma consistente a partir deste tipo de produto. Então, como acho tudo na vida o importante é essa questão do equilíbrio saber dosar saber entender a função de cada coisa dentro da vida e no caso das finanças para não cometer algum tipo de exagero Renata. Boa, tem um ponto que eu queria trazer assim que até na sua própria exposição inicial você trouxe para a gente o Martim também falou um pouco mais da questão de ter dinheiro sendo retirado da poupança para fazer essas apostas online. Então, eu percebo que muitas vezes o investidor ele compara a rentabilidade sem considerar o risco. Pode ser que ele esteja olhando no cenário atual e ele pensa assim poxa, a poupança está aqui é um investimento mas está rendendo aproximadamente meio por cento ao mês. Eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais nessas apostas online. Isso trazendo um pouco do que pode ser o racional que não é tão racional assim naquele momento. Mas quando ele faz isso ele desconsidera toda a questão do risco mesmo. Então, aqui a gente está falando risco inclusive como o Martim trouxe dos resultados esperados desse conjunto de apostas ao longo do tempo. Então, só esse alerta, esse ponto adicional que risco e retorno sempre caminham em conjunto e tirar o dinheiro da poupança é super válido para uma carteira mais diversificada para alternativas que rendem mais mas que ainda são consideradas investimentos que não é realmente o caso dessa questão das apostas online. Então, risco e retorno sempre caminhando junto é um lembrete válido. Uma coisa que me chama atenção é perceber que muitas pessoas principalmente quem talvez não está numa situação financeira tão confortável ou está precisando pagar alguma coisa olha isso como uma espécie de tábua de salvação. E de fato como vocês bem pontuaram é um jogo feito para perder. e aí a pessoa ela sai daquele lugar de um entretenimento como deveria ser que ela pega talvez os seus 10 reais aposta ele de repente ganhou alguma vez usa aquele valor que recebeu para apostar de novo e assim vai retroalimentando aquela aquela verba que já está ali como uma forma de se divertir porque talvez a pessoa entenda isso como divertimento. Agora ela passar para o ponto que a Sabrina relata de usar o dinheiro da poupança talvez para tentar alavancar um rendimento que o risco é muito maior do que a possibilidade de retorno eu acho que ele isso evidencia o tamanho da falta de educação que a gente tem no Brasil em relação a finanças em relação ao uso do nosso dinheiro reforçando o ponto que o Martim trouxe de que esbarra na questão de educação financeira porque eu acho que tem muito disso aqui e é algo relativamente novo então não é uma cultura que se tem aqui como talvez tenha começado com mais tempo em outros lugares e que as pessoas já tenham conseguido perceber aqui é algo que eu estou entendendo que as pessoas estão percebendo talvez não da melhor forma mas talvez de uma forma bem perigosa sabe é isso aí Martim fez uma cara eu achei que você ia ficar uns pensativos só tem a concordar de fato tudo que você está falando acho que é exatamente essa essa é a questão bom gente beleza eu não vou terminar perguntando as apostas de vocês para a semana mas se os palpites para a gente trocar de assunto de novo acho que semana que vem a gente ainda vai falar um pouquinho dos reflexos desse movimento de volatilidade que a gente explicou aqui desde que começou no início do mês de agosto que durou a semana toda e talvez semana que vem a gente tenha alguns reflexos vocês tem palpites para a próxima semana? Bom tem um palpite fundamentado então fica mais fácil dê uma olhada na agenda da semana que vem o que a gente tem de principal teremos PIBs saindo tanto do Japão então falamos dele hoje bastante aqui tem PIB do Japão mas tem PIB da zona do euro também temos inflação americana medida pelo CPI que sai no meio da semana que vem e aqui na agenda local o principal é o IBCBR falamos um pouquinho hoje também de atividade acaba que o IBCBR é um termômetro para o PIB que sai só a cada trimestre então acho que esses indicadores de inflação de PIB de atividade estarão aqui no nosso discurso na semana que vem toda quinta-feira também tem dados do mercado de trabalho isso é recorrente mas acho que particularmente nesse momento principalmente depois do payroll da semana passada eles também ganham algo de importância lá nos Estados Unidos então o número de pedidos de auxílio-desemprego na quinta da semana que vem pode ser um número importante também e daqui para a semana que vem temos Dia dos Pais acabei de lembrar aqui então final de semana de Dia dos Pais os nossos pais investidores então fica também o nosso abraço e cumprimentos a todos os pais verdade reforço as palavras da Sabrina cumprimento aos pais investidores a você Martim que é um pai investidor muito obrigado é isso aí obrigado muito bom bom gente até a próxima bom fim de semana para vocês e para todo mundo que acompanhou o nosso episódio a gente está de volta na sexta-feira da semana que vem até lá